E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não reparem a bagunça, gente. Eu estava aqui trabalhando e apareceu de última hora aqui um chamado para uma caçada game, hein, gente? Então, ó, já estão me cobrando aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e assista até o final para vocês verem o que eu peguei nessa caçada. E aproveitando, tá? Queria agradecer a galera que comprou comigo aí, ó. Gente, os primeiros 10 que comentarem aí no vídeo, vai aparecer um salve aí para eles no próximo vídeo, tá, jóia? Bom, então vamos lá. Eu vou colocar essas coisas aqui no correio e de lá já vou partir para o meu destino e pegar mais algumas coisas, tá? Vai ter bastante coisa legal, tá, gente? Eu estava trabalhando aqui, ó, só para vocês verem aí, ó, Xbox One, aquele que eu peguei na caçada. Eu fiz aí um leilão dele, ele está saindo por 900 reais, tá, no leilão, tá? Caso vocês queiram também ver uma outra forma de caçada, os grupos de Facebook e de leilão também é muito bom, tá? Tem bastante coisa aí que sai bem baratinho, ó. WhatsApp, vocês viram aí, né? É frenético aqui, por isso, desculpem se eu demoro para responder no WhatsApp, tá? Nos vídeos eu não estou conseguindo mais responder ali nos vídeos, mas eu estou lendo todos os comentários, tá? Mas responder eu não estou conseguindo porque eu estou dando prioridade aqui no atendimento, gente. Espero que vocês me entendam, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos lá. Vamos pegar essas coisas aí e colocar essas coisas no correio. Bora lá. Gente, já deixei as coisas no correio e olha só como vai estar de chuva ali para frente. Gente, olha o tempo. Eita, coisa bonita. Eu gosto quando eu vejo as nuvens assim, hein? Gente, então daqui uma hora e meia, mais ou menos, eu estou lá no meu destino, pego as coisas e venho aqui para mostrar para vocês. Beleza? Então essa é a hora aí de vocês estarem deixando o like no vídeo, tá? Passei para lembrar vocês. Aproveitar que a viagem é longa, dá para trocar uma ideia, né? Os itens de hoje, gente, são videogames e jogos da geração anterior. Vocês sabem aí que já trocou de geração, né? Agora é Playstation 5 e Xbox Series. Então a gente vai ver em vários canais de caçadas aí, muita gente fazendo aquisições de PS4 e Xbox One. Porque tem bastante gente querendo já trocar de geração, né? Então nós somos brasileiros e sabemos como que é as coisas. Que a gente, pelo menos a minha realidade sempre foi essa. Para me pegar um console da atual geração, eu tinha que desfazer do anterior, né gente? Então, assim, muitos estão fazendo isso daí, né? Então, desfazendo aí do seu PS4, Xbox One, para poder pegar os da nova geração aí. O PS5 e Xbox Series, beleza? Então, gente, se prepara que agora essa é a hora de vocês pegarem aí um PS4, um Xbox. Eita, caramba! Ei! Ei! Carreteiro! Caramba, perdi até o foco, gente. Então, bora lá, né? Bora lá. Galera, olha a chuva que está passando aqui, gente. Começou a chover e com força. Eita! Coisa bonita, hein? Estava precisando chover mesmo. Galera, essa é a hora de comprar PS4 e Xbox One, hein? Fala aí para mim, gente. Vocês já consideram a geração passada como retrô? Deixa aí nos comentários. Pessoal, cheguei no destino. Agora é só esperar o rapaz descer aí e a gente fazer as negociações. Até daqui a pouco. Pessoal, cheguei em casa e deixei aqui tudo distribuído dessa maneira para vocês terem uma ideia mais ou menos do que veio nessa caçada. Eu vou mudar a câmera e vou mostrar para vocês um por um aqui. E caso vocês tenham interesse, vai estar todos disponíveis para venda, tá? O WhatsApp e o Instagram estão na descrição, que é onde a gente conversa mais. E precisou de vender alguma coisa, de comprar alguma coisa, o WhatsApp e o Instagram estão sempre na descrição, tá? Jóia, gente? Beleza? Então, se você é novo, também deixa aquele like aí. Se inscreva no canal, tá bom? Para dar aquela força. E agora vamos lá ver item por item, tá bom? Dessa caçada aí que veio bastante coisa, né? Tudo dessa geração aí anterior, né? Apesar que tem um aqui que é de PS3, que é antes ainda da anterior, mas tudo bem, né? Ó, primeiro jogo do Xbox 360, Fear, Call of Duty Black Ops 2, jogo top aí. Se eu não me engano, esse daqui, ó, dá para você jogar ainda no Xbox One. Muito top, bem procurado esse jogo. Resident Evil 6. Ah, gente, ó, esse aqui é de outra caçada, tá? Tem coisa aqui que está meio misturada, ó. Esse aqui é de outra caçada, esse aqui também, ó. Beleza? Esse também é de outra. Vai aproveitando, vou mostrar aqui, ó. Acho que eu não fiz vídeo disso aqui. Esse aqui também. Aí já está acabando. Brink. Assassin's Creed. Opa. Não pula, não. Kinect Adventures. Opa. Está pulando os jogos aqui, rapaz? Pronto. Esses daqui eram de outro vídeo, tá? Agora aqui é só desse vídeo agora, beleza? Bom, então vamos lá, ó. Forza. Horizon. Call of Duty Black Ops 2. Supreme Commander 2. Hello Wars. Dead Space 3. Dead Space 3. Jogão, hein? Dead Space 3. Kinect Adventures. Esse aqui também é legal pra você se divertir aí numa festa de família. Esse aqui é a primeira vez que eu vejo, gente. É o Guitar Hero 2. E o Guitar Hero Aerosmith. Aerosmith. Dual Pack. Ó. Está passando um carro barulhento aí na rua. Não ligue não, tá? Está passando um Opala. Dead Space 2. Eita. Só nesse ronco aí é 5 litros de gasolina que ele gasta. Oia, você é doido. Castlevania Lords of Shadows. Tomara que esse cara conheça algum dono de posto, né? Red Dead Redemption. Não, não é possível. Esse cara deve ter parado o carro aqui e ele enguiçou. É incrível, gente. Quando a gente começa a fazer vídeo, parece carro do ovo. Carro Roncano. Ó. The Walking Dead. Assassin's Creed. Dead Space. E Skyrim. Bom, esses daqui foram os jogos de Xbox 360. Agora vamos pra próxima pilha aqui que é do PS4. Vamos lá. The Witcher. Essa daqui é aquela versão que vem com o CDzinho de música, né? A trilha sonora do jogo. Ih, caramba. O CD não está aqui. Eu acho que ficou dentro do PS4 do rapaz, hein? Eita. Caramba, hein? Tá só o CDzinho de música. Aí, ó. Ixi, já era o The Witch. Bom, se alguém tiver um The Witch aí pra passar, estamos aceitando, tá? Batman Return to Arkham. Também aqui na caixinha de papel. E ele é legalzinho porque ele vem junto com o filme, né? Ó, Assalto em Arkham. Batman. Ó o filme aí. Legal, hein? E aqui está o Juego. Aí. Beleza? Então, já vou colocar aqui dentro da sua luva. Olha aí, ó. Legal, né? Próximo jogo. The Last of Us. Remasterizado. Gravit Rush 2. Fallout 76. Assassin's Creed Black Frag. Black Flag, tá? Desculpa aí. Tem um trava-línguas, né? The Division 2. Assassin's Creed Origins. Legal isso aqui, hein? Killzone Shadow Fall. E aí, eu estou falando Shadow of Man, por causa do resistência que está na minha cabeça. Assassin's Creed Unity. Aí. Isso aqui provavelmente deve ser a nota fiscal, né? De compra. É isso mesmo. Nota fiscal. The Division. Star Wars Battlefront 2. Battlefront 2, tá? Mirror Edge Catalyst. Nossa, o inglês está estourando hoje, hein, gente? Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations 2. We Hap Feel. Esse jogo é difícil, hein? De encontrar. Call of Duty Black Ops 4. Não curti. Esse aqui, ó. É o Final Fantasy. Esse aqui... O estilo de jogo desse Final Fantasy é meio diferente, tá? Dead Rising 2. Joguei ele uma vez só, esse do Final Fantasy. Infamous Second Song. Ratchet Clank. Jogo legal, hein? De aventura. Wolfstein 2. Dragon Age Inquisition. Nossa, esse daqui tem... Desde a geração passada do PS4. Mortal Kombat X. Top. The Crew. Battlefield Hardline. Digimon Stories Cyber... Hacker's Memory. Caramba, o joguinho do Digimon. Olha, cara. Será que eles estão perdidos lá em Icaricaoca ainda? Watch Dogs. E... The Evil Within 2. Agora a gente vai para os jogos de PS3. Primeiro jogo aqui é o Borderlands. Press Sequel. Ó, a capinha de... De papelão. Legal pra caramba. É auto-relevo, ó. Show de bola. Que capa bonita, hein? Aí. Conservadinho. Deixa eu deixar aqui para depois arrumar. Killzone Trilogy. Batman Arkham City. Resistance 2. UFC 2010. Resistance Fall of Man. Crysis 3. Infamous 2. Infamous 2. Metal Gear Rising. Pro Evolution Soccer 2011. PR 2011. Pesado, hein? Body Count. Os mesmos criadores lá do Black. Jogaço. Aliens. Colonial Marines. Call of Duty Black Ops. Jogão. Call of Duty MW2. Pes 2012. Castlevania. Lord of Shadows. Caramba. Lord of Shadows é fogo, hein? Quase que eu solto uma dessa. Street Fighter 4. Red Alert 3. Primeira vez que eu pego esse jogo, hein? Infamous 2. Scientist Row. The Third. Max Payne 3. Ainda bem que tem um tapetinho aqui. Bem confortável. Ryzen 3. Resistance 3. GTA 4. Até que fio uma coisa 4, né? Ó, alto relevo aqui, hein? Que legal. Scientist Row. Get Out of Hell. Metal Gear. Solid 4. Esse aqui é um dos jogos mais repetidos do PS3, eu acho. Metal Gear tem sempre muito. Crysis 2. FIFA 13. Alien vs Predador. Marvel vs Capcom 3. Silent Hill. Don't Pour. E Haunted. Beleza? Esses foram os de PS3, agora vamos para os de Xbox One. E agora para finalizar o vídeo, vamos para os jogos de Xbox One. Sombras da Guerra. Legal esse aqui, hein? Essa versão aqui saiu no Brasil. Vem com o paninho aqui, ó, do mapa, ó. Show de bola. Rapaz, olha. Que legal, hein? Aqui é a parte de trás. Vou ter que dobrar esse paninho daqui a pouco. E aqui está o jogo. E aqui está o Juego. Show de bola, hein? Top. Resident Evil 4. Um dos jogos mais remasterizados da face da terra. Record. NHL 2016. Forza Horizon 3. Nota fiscal ali. Esse aqui é de Golf. Halo 5. Batman Arkham Knight. Deus Ex. Watch Dogs 2. Gears of War 4. GTA 5. Just Cause 4. Deixa eu colocar esse aqui do lado. Battleborn. Gears of War Ultimate Edition. Forza Horizon 2. Gears of War 5. Jogo legal, hein? NBA 2K 15. Fallout 4. States of Decay. Dead Rising 3. Resident Evil 5. Aqui é o esqueminha daqui do game, né? Resident Evil 6. Jogo muito bom também. Halo Wars 2. Dead Rising 4. Call of Duty Advanced Warfare. Sunset Overdrive. Forza Motorsport 7. Call of Duty Black Ops 3. Resident Evil 7. Esse aqui já zerei, já. Não curti muito, não. Final Fantasy 15. Discover Mario 64. W2K 15. NBA 2K 14. Song of the Deep. Bioshock The Collection. Call of Duty Ghosties. Rise, Song of Home Partyfield 1 Call of Duty, WW2 Killer Instinct, edição definitiva Top, hein? Mortal Kombat 11 Final Fantasy HD Type 0 Quantum Break Resident Evil 2 Na minha opinião, o melhor remasterizado Que existe na face da terra Dying Light Dark Souls remasterizado Hello E os últimos dois aqui, ó Assetto Corsa E Call of Duty Warfare Infinite Warfare Beleza, gente Agora vamos para o console aqui, ó Pessoal, e por último eu deixei aqui o console O Xbox One, tá? Isso aqui eu imagino que veio junto aqui com o console Que a gente vê aqui, ó Que tem dois jogos, hein? E aqui atrás, ó Olha que bacana Ele é a edição do Tomb Raider Cara, jogaço esse daqui, viu? Jogão Zerei no Xbox 360 Esse aqui é o Xbox One De um tera, ele é o FET, tá? Que acompanha um controle Vamos abrir o bichão E deixar ele respirar Artifício Terrestre Artifício é fogo, né? A superfície Caramba, hoje eu tô complicado, hein? Vamos lá Ó, temos aqui alguns panfletos Tá? Lembrando que esse item aqui vai estar disponível pra venda Tá, jóia? Deixa eu deixar a caixa aqui Tranquilo Aqui são os acessórios dele, tá? Então temos aqui uma fonte Fonte paralela, tá? Uma fonte paralela E os cabos Beleza? E aqui, por último O controle Tem um controle apenas Tá em bom estado Tá aqui E aqui, gente É o console Xbox One FET Tá bem bonitinho Vamos ver aqui Ele em detalhes É pesado, hein, gente? É pesado pra caramba Quem tem Xbox One aí Sabe do peso que é, né? Tá aí, ó Vamos ver aqui, ó Parece que ele nunca foi aberto Ó, o selinho aqui, ó Da Microsoft E esse daqui foi o Xbox One Veio mais um console também, gente Vou mostrar pra vocês agora Galera, e o último console Foi um PS3 Igual esse daqui, tá? Não é esse Porque esse aqui é um que eu já tinha Ou que ele me passou Ainda tá lá no carro Ele veio com dois controles E um dos controles Tá com problema Eu vou ter que arrumar E vou ter que testar o outro Um pouquinho melhor também Pra saber como que ele tá Beleza? Então esse daqui foi o vídeo Quero agradecer aí O Marcos E a família dele Por ter Me passado essas coisas E por ter me recebido Na casa dele Muito obrigado Aqui, gente Todos vão estar pra negócio Tá bom? Então aí na descrição Vai estar o WhatsApp E também vai estar o Instagram Beleza? Então fica todo mundo com Deus Um forte abraço Vejo vocês também Nas lives de quinta-feira Toda quinta, né? Às oito horas da noite Beleza? Até lá, gente Fica com Deus Tchau Tchau